Está farta de dar cartas na ficção, mas esta atriz é também apaixonada por equitação. Por isso desafiamos... Ah, aqui no meu escardão, desculpa. Por isso esta semana desafiamos Sofia Arruda a ser convidada de MySport. Sofia, sabemos que a tua praia é a representação, mas tu também és uma adepta do desporto. Aliás, isso vê-se. Sou uma apaixonada do desporto, por vários desportos. Mas devido à minha profissão, realmente não posso levar a 100% nenhum ou não pratico tantas vezes quanto gostaria, como é o caso da equitação, que já não montava há algum tempo, sou sincera. Mas é sempre bom regressar e então um desporto que tenha a ver com animais, para mim, é fantástico. Tu tens um cavalo teu. Pois é, mas ele é mesmo muito massinho, vocês podem ver. Dá para dar furtinhas e beijinhos e tudo. E eu queria apresentar-vos. É o meu bebê, o meu matuão. Ensina-me tudo o que eu tenho que aprender para saber montar. Portanto, quando vamos buscar a box, temos que tirar da caminha, não é verdade. E então convém limparmos sempre as patinhas dele. E depois temos que os aparelhar. Verdade. Todos aparelhadinhos ficam prontos para nós podermos montar. Só se monta de um lado. E isto porque antigamente só os soldados é que montavam, por causa das espadas. Então definiu-se que eles tinham que subir sempre do lado contrário ao lado em que tinham a espada, para poderem alçar a perna. E ficou até aos dias de hoje. O que eu acho fantástico, não é? Não se mudou isso. Serviço público.